Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. A nossa reflexão continua no livro de Êxodo, capítulo 3, e agora estaremos lendo o versículo 12. A palavra do Senhor diz assim, Nós vamos falar sobre este versículo usando a seguinte temática, Se o problema de Moisés era uma crise consigo mesmo, quem sou eu, frente à situação que ele viveu, Deus então se apresenta não perguntando a Moisés quem era Moisés, mas dizendo, Eu serei contigo. É isso que está no texto 12. E Deus disse, certamente, eu serei contigo. Pela expressão do pronome pessoal, eu, anir, no hebraico, essa expressão, serei contigo, muitos gramáticos e exegetas hebraicos fazem ligação dela com o tetragrama, com as consoantes, nós temos o Y, o H, o W, o H. E dessa maneira está sendo dito assim, Eu, Deus, serei contigo. Nessa expressão, eu serei contigo, o que nós temos aqui envolvido é o próprio nome de Deus, ou seja, o próprio Deus presente. Deus estava chamando e comissionando a Moisés por meio dessa expressão. Desse modo, não havia qualquer interesse divino em atentar para as fragilidades desse escolhido. Nós queremos dizer a todos que quando Deus escolhe, Ele já te escolheu porque Ele te conhece. Deus sabe tudo da tua vida. Aliás, como nós podemos ler no próprio Salmo 139, está escrito claramente que Deus Ele nos sonda, que Deus Ele nos conhece. Está no verso primeiro, Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, o salmista descreve a onisciência divina de modo magistral, brilhante. Ele diz, o Senhor conhece o meu assentar, levantar, Ele me cercas e etc. Deus conhece. Então, quando Ele escolhe alguém, Ele já escolhe conhecendo as suas fragilidades, as suas fraquezas, os pormenores de sua vida. Então, não há por que relegar alguma coisa. Está escrito no texto de Tiago 5, 17, que Deus sabia das fragilidades de Elias. Por isso, o escritor diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, pois ele era humano. Então, Moisés se preocupa em apresentar a sua fraqueza, as suas fragilidades. Mas Deus não queria ouvir isso dele. Deus estava chamando a ele porque conhecia o potencial de Moisés. E o mais interessante é que Deus não estava interessado nas fragilidades, nas fraquezas de Moisés. O mais importante é a expressão, eu serei contigo. Quando Deus chama alguém, não importa se você é negro, branco, ou o que as outras pessoas vão pensar sobre você. Dizer algo sobre você. Se Deus te escolheu, é porque ele sabe das tuas qualidades, ele sabe o que você pode ser e contribuir para o seu reino. Ademais, Deus é quem vai te capacitar. Porque o próprio apóstolo São Paulo já dizia, a nossa capacidade vem de Deus. E conforme a palavra do Senhor em João 15, 5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então Deus está dizendo para Moisés, eu serei contigo. Eu não quero saber das tuas fragilidades, da tua pequenez, eu serei contigo. E se Deus é conosco, pronto, problema resolvido. Quando você analisa bem a palavra do Senhor na batalha que se dá entre Davi e Golias, nós podemos analisar que o próprio Saúl, ele diz sobre Davi. Davi, Golias é um campeão. Golias é um guerreiro treinado. Você é uma criança. Mas prestem bem atenção, o próprio rei estava se esquecendo que Davi tinha comunhão com Deus, que Davi era o capacitado do Senhor. Então é isso que nós podemos analisar dentro da palavra de Deus. Então, meus queridos, Deus estava dizendo para Moisés, eu serei contigo. Eu estou te escolhendo. E a prova de que Deus estava escolhendo e enviando a Moisés tem base. E aqui no texto se apresentam duas delas. Primeiro, eu serei contigo. Segundo, eu te dou um sinal. O sinal era que eles iriam voltar e adorar a Deus ali no Monte Sinai. Você tem aqui duas assertivas divinas para que Moisés não tivesse mais nenhuma resistência, nenhuma dúvida, porque era Deus dizendo, eu serei contigo, eu te trarei para este monte e vocês vão adorar aqui neste monte. Nós podemos analisar que com essas duas palavras, se Moisés tinha desconfiança de si, se ele tinha dúvidas, Deus estava removendo tudo isso. Deus estava tirando as dúvidas de Moisés, as fragilidades de Moisés vencendo através da expressão eu serei contigo e este é o sinal. Vocês vão vir para cá e adorar neste monte. Caso Moisés ainda continuasse a renegar o chamado com tantas afirmações de Deus, na verdade ele já estaria incorrendo em pecado, pois demonstraria falta de fé no Deus Todo-Poderoso, como já disse anteriormente. Deus concede a certeza para Moisés que iria trazer ele à nação para adorar no monte Sinai. Ele não precisava duvidar de nada, apenas fazer o trabalho para o qual estava sendo escolhido, crer e depender de Deus. Pode-se entender que todo o sucesso de Moisés dependeria de duas certezas. A primeira, Deus lhe enviou e a segunda, Deus estaria com ele. Para Moisés, caminhar confiante no seu trabalho era andar pela fé e tendo consciência de que fora escolhido e enviado por Deus, então ele poderia contar com a certeza da vitória. Mas esse homem também seria estimulado a olhar para a frente, baseado na promessa que Deus fez. Deus disse, olha, vocês vão vir aqui adorar neste monte, no monte Sinai. Essa promessa era o elemento estimulador, catalisador do ministério de Moisés. De maneira que sempre ele falou a faraó que iria adorar no monte. Isso pode ser provado quando se lê Êxodo 5, 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Quem é escolhido sabe que Deus lhe enviou, quem é escolhido caminha baseado em uma promessa. Então, façamos isto, se Deus te escolheu, se Deus me escolheu, descansemos em suas promessas. A promessa feita a Moisés de que ele e o povo iriam adorar no monte Sinai foi cumprida. E ali eles receberam a lei de Deus e fizeram a aliança com o mesmo. Que Deus os abençoe para sempre. Amém.